Se você é cientista, você já ouviu este nome, Lattes. Esse é o nome dado à plataforma de dados digitais que todo pesquisador brasileiro tem um currículo cadastrado. Mas de onde veio esse nome? Quem foi César Mansueto Giulio Lattes? E por que seu nome está registrado na maior plataforma de currículos científicos do Brasil? César Lattes graduou-se em Física na USP em 1943. Ele fez parte de um grupo brilhante de estudantes, que ganhou a oportunidade de estudar Física com renomados professores europeus. Então, em 1946, foi estudar na Inglaterra, mas não deixou o Brasil para trás. Se tornou membro da Academia Brasileira de Ciências em 1949 e participou da criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro, quando ainda tinha 23 anos. Esse centro teve forte influência na criação do CNPq, hoje o maior órgão de incentivo à pesquisa do país. Quando Lattes era apenas um aluno na universidade, já se imaginava que o átomo não era composto apenas de prótons, nêutrons e elétrons. O japonês Hideki Yukawa havia previsto a existência de uma outra partícula no núcleo, o meson. Mas foi César Lattes e sua equipe que finalmente detectaram tal partícula. Lattes esteve por anos focado na detecção de raios cósmicos, um tipo de radiação vinda do espaço. Em 1947, ele melhorou o sistema de detecção desses raios, que utilizava chapas fotográficas para detectar o movimento de partículas menores que o próprio átomo. Lattes, então, levou seu novo equipamento para o Pico de Midi, um local de elevada altitude e ideal para a identificação dos raios cósmicos. O que ele e sua equipe descobriram em seguida foi algo fantástico. Existiam partículas subatômicas com trajetórias diferentes das esperadas para as partículas que já eram conhecidas. Depois de vários cálculos, Lattes e sua equipe descobriram que tais partículas eram os mesons, previstos por Hideki Yukawa. Lattes ainda confirmou sua descoberta em outra montanha, na Bolívia. E em 1948, ele e sua equipe produziram pela primeira vez mesons artificiais em laboratório. Isso com apenas 24 anos de idade. A descoberta de Lattes rendeu em 1950 o Prêmio Nobel de Física para o chefe da pesquisa, Cecil Powell. Mas bem que Lattes merecia ter ganhado. Agora você já sabe porque o nome desse grande cientista está imortalizado em cada novo currículo que é criado na grandiosa Plataforma Lattes.